1, 2, 1, 2, 3, 4 Só os moleque de fé, tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou, num doce o primeiro milhão Os moleque tem visão, assiste o carro e virou Ser alguém desse Brasil, ser a bolsa de valor Sabedoria é poesia na mão de um poeta crescido aqui Vi moleque de 15 lutar pra sorrir, vi o choro cair, mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome, a tristeza morrer de chorar